Fala galera, belezinha? Bom, nós estamos aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro e chegou a hora de cortar a juba isso mesmo, eu estou com esse cabelão todo, né? Não sei mais o que fazer com ele, eu acordo com o cabelo assim, gigante e quem vai cuidar do meu cabelo é o Felipe Feitosa que é o cara que sempre cuida do meu cabelo e hoje ele vai nos dar algumas dicas do que a gente pode fazer com o nosso cabelo né? Como eu posso cuidar melhor do meu cabelo sei lá, uma dica básica uma dica bacana, aqui ó, todo o material aqui, equipamento tá vendo, né? Baranonese faz tudo sozinho, é ralação as pessoas pensam que tem produção, né? Ah não, eu chego aqui, faço a câmera eu depois monta a luz, a gente está chegando aqui no Fio, o Fio é o lugar onde o Felipe Feitosa trabalha que é um salão bacanérrima aqui em Ipanema, lindo super cool, vou mostrar já pra vocês vamos lá gente, está na hora, vamos entrar aqui bom gente, então vamos aqui procurar o Felipe Feitosa na Viu, está aqui em cima, vamos pegar ele de surpresa Felipe! está aqui ó, o grande responsável pela minha juba o que você pretende fazer aqui com a minha cabeleira hoje, hein? ah, vamos cortar um pouco a lateral tirar bem as comprimentos daqui deixar mais batidinho aqui e aproveitar o comprimento que está aqui em cima essa ondulação e deixar o comprimento maior dessa diferença mais curto aqui, que é verão corte dura mais e aqui deixa ficar maior você pode dar umas dicas de como secar com o secador isso é bom, viu? coisa bem básica porque as pessoas até recentemente eu não secava com o secador não é bom, é prático o cabelo fica mais arrumado, alinhado não é difícil uns truquinhos de pomada, gel um pouquinho de fixador o cabelo fica já é mais do que suficiente, né? é o suficiente já hoje em dia, está muito comum, né? todo mundo tem seu blog tem seu Instagram todo mundo quer sair bonito isso mudou alguma coisa com o seu trabalho? as pessoas estão mais vaidosas? estão os homens estão muito mais metosexuais agora são a vaidade hoje os homens passam o cabelo de 15 em 15 dias porque é dessa coisa o cabelo sempre cortado aparado, arrumado a barba também sempre está esse shape está aquele shape mais arrumado eu tenho um amigo que ele não passa shampoo ele fala assim não, eu sou muito macho eu sou homem pra que eu usar shampoo? eu passo sabonete ele pega aquele sabonete e passa no cabelo eu falo, meu querido coisa básica você está na pré-história é uma coisa que a gente pode fazer se falassem, isso dá umas dicas de como um shampoo bom no dia a dia gerar oleosidade o cabelo ficar mais alinhado com brilho hoje em dia o cabelo é o rosto é a moldura do rosto o cabelo você acordou de manhã saiu do banho pega o secador dá uma secadinha pega uma pomada dá uma estilização que isso é cuidado com você mesmo vamos ver o que tu vai fazer aqui com a minha juba tá vendo? o cabelão está grande mas ele já me explicou que o cabelo a gente tem que cortar praticamente de 15 em 15 dias já tem um mês que eu corto o cabelo então eu acordo e o cabelo fica assim eu que ia correr adoro correr aí eu que ia correr eu não tenho que usar arco no cabelo cheguei opa tá chegando aí belezinha? beleza vamos cortar o indica de hoje é o seguinte você que tem um cabelo parecido com o meu uma juba dessa olha assim só a transformação que o feitosa pode fazer com você bom o que eu vou fazer aqui eu vou passar uma máquina tirar bem essa parte aqui bem baixinha essa parte aqui mas não muito baixa parecendo a coisa do cabeludo em seguida aqui eu vou tirar o corpo dessa parte desse cabelo dele o rosto dele meio arredondado deixa mais quadrado isso aqui eu não vou tirar muito aí você pode usar de duas formas você pode usar o cacheado natural com nevin ou você secou no secador fica aquela coisa de um cara de ator americano aquele franjão caindo aqui em cima cara eu sempre quero deixar meu cabelo assim eu não consigo deixar meu cabelo assim vamos falar pro público sei lá masculino né o que as pessoas mais procuram de corte de cabelo a galera vem muito com esses atores americanos cortes bem ousados bem modernos só que a pessoa traz uma foto do cara tá super bem o cabelo arrumado muito produzido muito produzido e aí tem que ver como é que é o dia a dia essa pessoa também que vai sair daqui vai se ver em corte vai sair daquela maneira acontece muito isso né porque assim a gente vê os artistas nos filmes nas revistas e a gente fala uau que cabelo maneiro o cabelo tá pra cima assim com o velô pra trás acorda assim né ninguém pensa ele acordando ninguém pensa ele tomando café em casa e aí quando a gente vem pro salão a gente faz o corte a gente sai linda a gente fala uau realmente ficou bacana e depois pra repetir isso a gente não repete nunca em casa mas é difícil sabia é tudo uma questão de prática as vezes tem as pessoas falam ah não consigo usar secador ah eu não consigo eu erro na pomada as vezes é uma pomada que as vezes não é compatível com o tipo de cabelo que na hora o cabelo da pessoa as vezes pode ser oleoso e eles já usam uma pomada oleosa então o cabelo vai ficar mais oleoso ainda pesado aí tem que ser tem que ter um diagnóstico também e vocês ensinam você ensina eu ensino quando você corta o pessoal fala ah eu quero saber que shampoo que é ruim pro meu cabelo o que eu uso pra deixar o pão enjado assim meu cabelo tá ressecado o que eu posso usar meu cabelo oleoso eu tenho que lavar todo dia homem tem esse hábito de toda vez que tomar banho tem que lavar o cabelo isso também não é muito bom não? não cara eu lavo meu cabelo várias vezes por dia é ruim isso? é ruim você perde muita proteína a gordura do fio a proteção também sobrecarregar o fio também não é legal passar já vai lavar o cabelo tá limpo vai passar condicionador depois do condicionador passa um leave-in depois do leave-in vem uma pomada aí é muita coisa muita coisa e o shampoo de quanto quanto tempo eu deveria utilizar? o ideal é de você lavar três vezes a semana olha eu tô vendo que você tá dando uma forma aqui pro cabelo né? olha lá já deu uma baixadinha aqui tô vendo a minha cara de novo o nariz volta a aparecer olha lá conta mais um pouco sobre o salão aqui no salão eu vi que a gente pode fazer massagem não é? o que é isso? aqui é um salão que fica aqui em Panema então a proposta é o ambiente é sair um pouco daquela coisa de cara de salão de um ambiente só feminino então aliás a gente tá em Panema mas parece Nova York né? isso aqui é super Nova York é uma coisa bem alternativa pé direito alto afiação totalmente exposta não tem nada muito escondendo com o teto rebaixado é uma coisa bem moderninha aí tem a parte de estética que oferecemos um espada Kodaly que é uma marca francesa que as pessoas vêm calachar tem podologia tem tem podologia tem reflexologia você tá aqui trabalhando de todo em pé aqui fazer uma massagem nosso lavatório na hora que a gente pular vai ver se você vai ver que é totalmente confortável uma poltrona que você deita parece que tá em casa você realmente relaxa vai agora com a parte da finalização lavei, tirei agora tirei a oleosidade daí o cabelo tá mais solto tá limpo e agora a gente vem com a parte como se você tivesse lavado agora agora a gente vem com a parte da finalização muito bem estamos chegando aqui a fase final do meu momento príncipe posso sair daqui direto para os filmes da Disney verdade? pode mentira ó, esse é um óleo vou passar o condicionador um óleo normal e pra que serve esse óleo? mas pra deixar o cabelo macio sedoso dar um brilho um brilho natural também muito bonito ó, transformação chegando assim é sem pomada cabelo só passou um óleo secou você quer dar uma estilização melhor mas deixar o cabelo mais definido você pega um pouquinho de pomada assim o suficiente precisa muito você espalha na mão hummm um pouquinho de pomada espalha na mão não tem nada aqui não tem nada aqui a galera pega a pomada passa assim e vem e lamboza no cabelo tem que espalhar ó a própria mão absorve aí você vem com os dedos primeiro ó igual o pente aí você passa de novo você vem distribuindo e forma tô bonitão, cara tô a arrebentar aí ficou legal? dá pra ver aí o cabelão? gente, que diferença hein eu cheguei com aquela juba toda olha só o que ele fez no meu cabelo e é bom que a gente não precisa ajeitar que o jubado olha, tá bacana tá aprovado hein, Felipe? tá legal gostaram? então olha procurem Felipe Feitosa aqui no Salão Phil de Ipanema Felipe valeu obrigado obrigado viu obrigado valeu tamo junto